De coração aberto, abraça a todos como irmão Seja ele em inglês ou você, americano, japonês ou alemão No mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração Brasil de coração aberto, abraça a todos como irmão De coração aberto, abraça a todos como irmão Seja ele em inglês ou francês, americano, japonês ou alemão No mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração Brasil de coração aberto, abraça a todos como irmão Seja ele em inglês ou francês, americano, japonês ou alemão O mesmo elo, pra frente Brasil, Brasil do meu coração Brasil de coração aberto, abraça a todos como irmão Viva Portugal, Brasil do meu coração Mas o caminho é mais universal A bandeira branca é a paz universal A bandeira branca é a paz universal A bandeira branca é a paz universal Que vir com que a gente todos alchete E a paz da paz Tallon,arna, japonês ou francês, americano, japonês ou truque Com que o irmão Aquele canto e a torre do alemão O mesmo é o que a feita brasileira Já viu o que a faça Aquele canto e a torre do alemão Abre a torre do alemão O mesmo é o que a feita brasileira Aquele canto e a torre do alemão O mesmo é o que a feita brasileira Já viu o que a torre do alemão A tarde é o que a torre do alemão A tarde é o que a torre do alemão Viva Portugal e Brasil Viva a torre do alemão Nosso caminho é nacional A bandeira branca é a mais universal Nosso caminho é racional A bandeira branca é a mais universal E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL